Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a dica do professor Eren Rodrigues. Nessa época onde nós vivemos uma preocupação constante em manter a nossa imunidade em dia, pessoas reigastando com uso crônico de vitamina C, uso crônico de polivitamínicos, e eu encontrei esse imunocomplexo, que é tudo em um só, certinho? Então assim, vale a dica, pra você não ter que ficar tomando aí vários complexos vitamínicos, então tem esse aqui que é o imunocomplexo, HND. Tá bom? Então a gente praticamente entra em defesa todos os dias e é justamente quando a nossa imunidade está em baixa que a doença manifesta os seus sintomas, então mantenha a sua imunidade em dia. Esse produto é um produto incrível, ele vai melhorar muito a sua qualidade de vida, o seu tempo e vai economizar dinheiro com certeza, porque você fica aí, compra vitamina C, compra vitamina D, compra complexo B, compra zinco, e aí, obviamente, isso tudo em um único lugar. Tá bom, pessoal? Se valeu a dica pra você, um feliz ano novo, um grande abraço aí do professor Eren, e até a próxima dica do professor. Grande abraço!